Olha pra pessoas que estão ao seu lado assim, vamos celebrar juntos o nome do Senhor Jesus, com alegria, vamos aplaudindo bem forte, vamos lá, passou o Gabriel Nós estamos em cima Vamos celebrar aquele que reina, aquele que vive para todos sempre Alegra teu coração, contigo está o teu Deus, o seu amor renovará as suas forças Ele anulou tua culpa, teu inimigo já derrotou, e no lugar da vergonha, te cobrirá de honra Cante alegremente, oh filha de Sião, pois ele mudará tua sorte, com bravos de vitória, salvos de alegria, cante no Senhor Cante alegremente, oh filha de Sião, pois ele mudará tua sorte, com bravos de vitória, salvos de alegria, cante no Senhor Alegra teu coração, contigo está o teu Deus, o seu amor renovará as suas forças Ele anulou sua culpa, seu inimigo já derrotou, e no lugar da vergonha, te cobrirá de honra Cante alegremente, oh filha de Sião, pois ele mudará tua sorte, com bravos de vitória, salvos de alegria, cante no Senhor Cante alegremente, oh filha de Sião, pois ele mudará tua sorte, com bravos de vitória, salvos de alegria, cante no Senhor Cante alegre enough Salmo 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 Cante alegremente, filha de Sião Comprados de vitória, saltos de alegria Diante do Senhor Cante alegremente, filha de Sião Por ser imutada com a sorte Comprados de vitória, saltos de alegria Diante do Senhor Cante alegre 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 Aleluia Aleluia Cante alegre Cante alegre Cante alegre Cante alegre Cante alegre Cante alegre